Muito obrigado. Boa tarde, Dobens, Eliana, Ronaldo, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma saudação à Marcha pela Ciência e aos colegas cientistas, que estão nesse momento, no mundo inteiro, dedicados a conhecer o vírus, o novo vírus SARS-CoV-2, a doença de Covid-19 e encontrar as possibilidades de saída da humanidade, desse alto risco que ela tem hoje, que é essa doença de Covid-19, essa nova doença. Mas, enfim, eu gostaria de começar tratando por aí, por um aspecto que o Durbin falou, que nós vivemos um imenso constrangimento do ponto de vista do financiamento, da educação, da saúde e da ciência no país, já de alguns anos. E esse constrangimento coloca uma ameaça sobre o desenvolvimento do nosso país, isso porque todo o país se desenvolve, todo o país se torna independente, todo o país se torna autônomo, na medida que ele tem a capacidade de produzir conhecimento, de incorporar novas tecnologias. Eu não estou falando só de tecnologias materiais, né? Eu estou falando também de tecnologias imateriais, que é o conhecimento, que é o que as ciências humanas nos dão de conhecimento, de possibilidades de intervir, de melhorar a sociedade, as relações, as pessoas, e a construção de um novo sujeito para uma nova sociedade. Então, se um país não se lança ao novo conhecimento, ele está fadado ao fracasso, está fadado a ser um país dependente, a ser um país colonial, no pleno século XXI. E essa é a realidade que a gente vai percebendo nesse período recente, que o projeto de tornar o Brasil uma nova colônia dos americanos no século XXI supõe uma disputa que o atual governo impõe ao Brasil, e que envolve não só o campo da macroeconomia, que muitas vezes nós entramos no campo da macroeconomia, o que é importante, né? De um projeto neoliberal que procura reduzir ao máximo o financiamento estatal, especialmente as políticas sociais, para favorecer os mercados. Mas há uma disputa também no próprio pensamento. Então, o pensamento de construção de uma sociedade, o pensamento de o que será o Brasil, do que será a sociedade brasileira, do que serão os brasileiros, esse pensamento de compreensão e de construção de uma sociedade nesse país está em disputa. E essa questão é absolutamente fundamental. Há uma ruptura absolutamente radical com os fundamentos da Constituição de 88, que fundam políticas sociais importantes, como o sistema único de saúde, o sistema único de assistência social, o direito à educação, etc. Mas a ruptura que esse governo se propõe a fazer é muito mais radical do que a simples abordagem de uma retomada neoliberal da economia. E para fazer essa disputa radical na formação de um novo pensamento, um pensamento que joga no sentido do liberalismo, que joga no sentido da competição entre as pessoas, um novo pensamento que coloca cada pessoa como o empresário de si mesmo, cada pessoa como o escravo do seu próprio trabalho, o fenômeno da uberização. Você tem em um país 700 mil ubers. Antes da pandemia, não sei quantos terão depois. Mas isso aí, o fenômeno da uberização, que não significa apenas o uber, mas significa toda uma série, uma perspectiva de tornar a pessoa empresária de si mesmo, ele se funda sobre o discurso da liberdade. Agora eu sou livre, eu não tenho mais patrão, eu faço o meu horário. E trabalha 18 horas por dia, é escravo com o discurso da liberação, mas ele adere a essa proposta. Então você vê que há não só um novo pensamento que se constitui aí, mas uma nova subjetividade. Está se formando um sujeito escravo de si mesmo, que adota esse processo de trabalho, de vida. Ele não nota que ele, na verdade, se tornou muito mais dependente, muito mais sofrido e absolutamente desprotegido. Sob um discurso de liberdade que ele compra do processo neoliberal. Agora, para disputar um novo pensamento na sociedade, esse governo precisa constranger ao máximo a ciência. Então o constrangimento da ciência, o não financiamento, o desfinanciamento da ciência, tem por objetivo também constranger, intimidar a ciência que vem sendo produzida. e ela tem finalidade, tem objetivo. Então o desfinanciamento da ciência não é igualmente para todas as áreas e campos de conhecimento. As ciências humanas, ela tem sido muito mais prejudicada. Eles querem destruir qualquer possibilidade das ciências humanas se colocarem como campo científico fundamental, importantíssimo para a fundação, crescimento e desenvolvimento da sociedade, a formação de um novo sujeito nessa sociedade. Então não só há desse financiamento, mas como nós vimos muito bem, disciplinas de ciência humanas foram retiradas de formação de segundo grau e toda uma série de iniciativas nessa direção. Não só isso, mas nós observamos também uma enorme intimidação da diretriz e do princípio da autonomia universitária. A autonomia universitária foi absolutamente prejudicada, não só nas eleições, mas também a autonomia administrativa, a autonomia na condução da gestão, um grande pronunciamento do governo federal criminalizando atividades dentro da universidade pública, que é hoje o ponto de lança nas novas descobertas, mapeamento genético etc., do novo coronavírus, por exemplo. A nossa saída para a atual pandemia se encontra hoje, a nossa aposta, a nossa esperança, nas universidades públicas, principalmente, no sistema único de saúde que é público. E outra, a criminalização da liberdade de cátedra foi outro procedimento que todos nós somos professores, estamos em sala de aula, vimos perceber, vimos denúncias, sentimos. o quanto que os conteúdos das disciplinas foram criminalizados. Ora, a liberdade de cátedra é um princípio e é um indireito do professor. Já o conhecimento é dinâmico, o conhecimento se renova a cada dia. Então, a liberdade de cátedra é a possibilidade do professor ter a liberdade de dar o conteúdo e estar permanentemente renovando, refazendo o seu conteúdo. E a liberdade de crédito foi criminalizado, pessoas denunciando professores, professores intimidados, professores chamados à direção, professores chamados ao depoimento, professores de poder inquérito por conteúdos de sala de aula, que é um direito, é um princípio e, eu diria, um dever para o professor, esse exercício. Então, são iniciativas que nós vamos perceber que o desmonte da ciência e tecnologia do país, ele tem uma primeira diretriz que é desfinanciamento, corte de recursos públicos, para tentar transferir a iniciativa privada a produção de conhecimento, coisa que ela não fará. Com a iniciativa privada, ela visa lucro de curto prazo, inclusive, não faz esse tipo de investimento. E outra diretriz, para além do desfinanciamento, a outra diretriz é a produção de um novo pensamento e uma nova subjetividade para fundar uma outra sociedade. Na verdade, o fascismo que surge no século XXI e que surge o produto de eleições e que surge legitimado por um suposto sistema democrático, esse fascismo ele está tentando fundar uma nova sociedade, um novo sujeito, uma nova subjetividade, marcados pela competição, pela eugenia, marcados pela discriminação, mas é um novo pensamento que se coloca abertamente, e que tenta refundar a sociedade, refundar as relações e refundar valores. Então, como nós podemos sair dessa situação? A primeira questão que é importante, nós não podemos nos fixarmos na agenda do governo federal e ficar apenas refratário essa agenda. Nós precisamos construir uma agenda própria. Qual é o nosso projeto para a ciência e tecnologia? Qual é o nosso projeto para o sistema único de saúde? Para a educação superior? Nós temos que ter o nosso projeto e começar a falar do nosso projeto. E esse nosso projeto não pode ser um retorno à Constituição de 88. porque quando esse governo se impõe com todo o seu pensamento e polariza metade da sociedade brasileira, ele declara o fracasso da Constituição de 88 nesse momento. Então, nós temos que fundar uma proposta de continuidade, especialmente no período pós-pandemia, porque nós precisamos voltar da pandemia diferentes da forma como nós entramos, nós vamos construir uma proposta de ciência e tecnologia que tem por base uma nova sociedade diferente da Constituição de 88, inclusive, e muito mais avançado. Então, essa é a questão que nós precisamos enfrentar. O grande desafio do nosso momento é refundar, por exemplo, o conceito de ciência. O conceito de ciência não pode ficar restrito a um conhecimento específico, a um conhecimento que se... que só consegue legitimidade quando comprovado por um método científico. Nós precisamos constituir um conceito de ciência que incorpora o conhecimento do cotidiano, o conhecimento da experiência, o conhecimento das que as comunidades, por exemplo, se formam na sua produção da sua vida no cotidiano. Isso, hoje, fica fora do conceito de ciência. O conceito de ciência não incorpora esse tipo de conhecimento. A universidade vive sobre uma soberba, excluindo esse conhecimento do seu escopo de possibilidades. O Boventura lançou recentemente um pequeno livro que se chama A Pedagogia do Vírus. E ele começa a falar, eu acho muito interessante, por isso eu repito aqui, ele começa a falar que os modelos teóricos pré-concebidos fracassaram ao tentar analisar os fenômenos da atual pandemia. Então, você pega, por exemplo, o Agamben, que inicialmente escreveu um texto falando que esse vírus não era uma ameaça. E se escreveu um segundo falando dos territórios de exceção, criticando o bloqueamento das cidades do norte da Itália, logo que a pandemia se iniciou em fevereiro. E ele teve que recuar dessas posições porque verificou-se que a única defesa contra o vírus era o bloqueio e o isolamento social. Então, por que isso? Modelos teóricos pré-concebidos não conseguem se articular em ter vírus sobre o novo fenômeno. O que o Boaventura vai propor? Que é necessário ouvir as comunidades, ouvir as pessoas que têm a experiência e a vivência do vírus, aprender com elas para, a partir daí, produzir um novo conhecimento. O que ele vai chamar? Nós precisamos articular a subteorização. Então, ele vai dizer de subteorização essa teorização que surge do conhecimento da prática e da própria experiência. Eu nem chamaria de subteorização. Eu acho que a produção da vida das pessoas em comunidade é uma teorização, não é uma subteorização, é uma teorização que nós precisamos incorporar como ciência. Mas aí é preciso refundar o conceito de ciência. Então, já concluindo, Durven, eu gostaria de deixar essa provocação. Nós precisamos radicalizar no conceito de ciência para produzir uma nova proposta para um novo período que vamos viver, inclusive, pós-pandemia. Muito obrigado. Obrigado.